Boa noite. Comércio de risco. Alvos constantes de assaltos, lojistas de rua da capital pedem mais policiamento. Durante gravação da reportagem, equipe da TVE flagra a ação de criminosos no centro da cidade. No bairro Menino Deus, moradores se reuniram com representantes do estado para discutir medidas de segurança na região. Brigada Militar cumpre reintegração de posse em Fazenda de Tapes e MST realiza caminhada de protesto no município. Defeito de fábrica. Taxistas reclamam de falhas nos equipamentos de GPS instalados nos veículos que circulam em Porto Alegre. E faltando um dia para o fim do prazo de entrega da declaração do imposto de renda, as dicas para acertar as contas com o leão. Manicômios em debate. Comissão de Saúde da Assembleia discute fechamento de residenciais terapêuticos dedicados a pacientes com transtornos mentais. Em segurança no comércio da capital. Pesquisa mostra que mais de 30% dos lojistas de Porto Alegre já foram assaltados no primeiro trimestre do ano. O problema é antigo e assusta os comerciantes. Dagoberto trabalha em uma loja de roupas no centro da capital. Conta que assaltos e furtos são frequentes. Nós nos precavemos de alguma maneira colocando segurança na loja, intensificando o alarme eletrônico para que seja identificado qualquer furto que não seja percebido, mas sim detectado. Dados de um levantamento feito pelo sindicato dos lojistas de Porto Alegre mostram que somente em 2015, um terço dos comerciantes entrevistados já foi assaltado ou furtado. E desses, metade foi prejudicada pelos ladrões pelo menos duas vezes este ano. A maioria dos crimes acontece no sábado, dia de grande movimento no comércio. A pesquisa revela que o principal alvo dos criminosos são lojas do centro, da Avenida Assis Brasil e dos bairros Azenha, Floresta, Bonfim e Teresópolis. O Sim de Lojas diz que a insegurança coloca em risco até a sobrevivência de negócios e empregos. A sociedade tem que ir atrás, tem que exigir do governo que dê segurança pública, caso contrário, nossas lojas vão fechar como já fecharam alguns navegares da Inácio e tem outras para fechar. O horário noturno agora, as pessoas têm que fechar os seus negócios mais cedo, com isso vão desempregar pessoas. A Brigada Militar reconhece a carência de efetivo. Para minimizar o problema, desde o último trimestre do ano passado, tem reforçado o policiamento nas regiões e horários com maior incidência de crimes. A estratégia nossa é especificamente trabalhar em cima de índice de criminalidade, local, hora e o delito. No caso de centro Porto Alegre é o roubo a pedestre, os dias da semana são os mais do meio da semana até sábado e o horário é justamente a partir das 16h30 até as 20h. Ainda segundo a Brigada, a estratégia reduziu o número de ocorrências no centro. De março para abril, a queda chega a 50%. Mas enquanto a nossa reportagem gravava, um policial, a paisana, flagrou mais um roubo de celular, objeto preferido dos ladrões. Eu vi a situação, que eu vi que ele furtou ela, deu um safadão na mão dela, eu corri atrás dele, visualizei ele e conseguiu o êxito aqui na frente da prefeitura. Apesar do flagrante, o ladrão não deve demorar para voltar às ruas. Vai ficar um ou dois dias sem ficar na cadeia, vai ser liberado, por causa das leis nossas que favorecem. E a onda de furtos e assaltos no bairro Menino Deus, na capital, fez com que moradores se mobilizassem em busca de mais segurança. Quem vive na região convive com medo e os comerciantes acumulam prejuízos. Que 13 é o número do azar, Igor não tem a menor dúvida. Desde que abriu um mercado no bairro Menino Deus, seu estabelecimento já sofreu 13 arrombamentos. O último no mês passado, quando o prejuízo com os estragos ultrapassaram os 2 mil reais. Também no último ano, o mercado foi alvo de três assaltos. Cada vez mais câmera, cada vez mais cerca elétrica, fechaduras, sistema de monitoramento. O que é paliativo, porque eles não estão muito preocupados em ser filmados, porque eles sabem que eles vão para a delegacia e eles saem antes que eu que vou registrar a ocorrência. O mercado de Igor fica na rua Doutor Silveiro, uma das mais violentas da região, segundo o SOS Menino Deus. O grupo, que reúne pessoas preocupadas com a violência no bairro, realizou ontem uma reunião com moradores. No encontro, foram debatidos temas como a insegurança e o aumento da criminalidade. Um abaixo-assinado, que pretende reunir 15 mil assinaturas, começou a circular entre os presentes. O documento será encaminhado à Secretaria de Segurança Pública do Estado. A gente está vendo aí que a segurança está diminuindo cada vez mais. A gente fica preso dentro das nossas casas, a gente não pode sair. É um absurdo isso aí. O grupo também quer transferir para a Delegacia do Menino Deus a responsabilidade pelo registro das ocorrências policiais do bairro. Hoje, elas são feitas no Palácio da Polícia, que fica em outra região. Hoje, o número de policiais não é o ideal. Então, para que ocorra essa transferência de flagrantes e ocorrências na 2ª Delegacia, aqui no Menino Deus, precisaria que nós, no mínimo, dobrássemos o efetivo que se tem hoje. Aí, sim, poderia acontecer de todas as ocorrências serem afuniladas para a 2ª DP. Cabe a nós, enquanto articuladores do Conselho Comitário de Segurança, chamar as outras forças públicas para estar presentes. Por exemplo, a questão de moradores de rua. Hoje, a questão da relação com os moradores de rua. Hoje, está presente aqui a FASC, a Fundação Social e Comunitária, e a Secretaria de Saúde. Porque mais que um caso de segurança, é um caso de também social. O encontro também debateu a necessidade de se realizar uma audiência pública com os órgãos de segurança. O mandado de reintegração de posse da Fazenda Guerra, em TAPES, foi cumprido hoje pela Brigada Militar. A propriedade de 7 mil hectares foi invadida por integrantes do MST no dia 16 de abril. Ainda era noite quando os ônibus e caminhões de mudança chegaram ao local, acompanhados por um efetivo de 460 policiais. Após acordo entre o comando da Brigada Militar e lideranças do movimento, os quase 2 mil sem terra deixaram pacificamente a propriedade. Eles partiram em marcha rumo ao assentamento Lagoa do Junco, que fica no mesmo município. O MST disse que encaminhou denúncia ao Ministério Público sobre o plantio ilegal de pinos e eucaliptos na fazenda, sem licença ambiental. Até o final de julho, toda a frota de cerca de 4 mil táxis da capital deve usar o GPS. O equipamento que dá mais segurança tanto a motoristas quanto a passageiros já é utilizado por cerca de 1.800 taxistas, conforme dados da IPTC. O monitoramento dos veículos está previsto em uma lei municipal de 2013. Conforme a IPTC, o equipamento vai permitir o acompanhamento 24 horas por dia dos 3.921 táxis em diferentes pontos da cidade. Até então, a gente não tinha como mensurar se a frota que está na rua compensaria ou não a população de hoje, por exemplo. Quando chove, muita gente reclama que não tem táxi. Mas onde está esse táxi? Ele está parado no trânsito? Ele está em casa? Enfim, com a construção do GPS, a gente vai poder mostrar isso e demonstrar e ver os dados de realmente o que está acontecendo com aquele táxi. Se ele está em casa, se ele está no trânsito parado, se ele está com passageiros, se ele está sem passageiros. Então, esse estudo que é muito importante que a gente vai conseguir com essa ferramenta. Para o sindicato dos taxistas, o sistema será um aliado da categoria. A colocação em todos os táxis e o monitoramento feito pela IPTC 24 horas, nós tenhamos um parâmetro técnico para definir claramente que em Porto Alegre não falta táxi, falta mobilidade. Com isso, nós vamos acabar com aquela falácia de que o taxista não quer trabalhar. Nós vamos provar que ele quer trabalhar, que ele está na rua, só que ele não consegue andar porque a IPTC não nos dá a mobilidade que nós deveríamos ter. Quase metade da frota de táxi de Porto Alegre já possui GPS. Mesmo assim, muitos profissionais questionam o valor da taxa de uso, que é de R$ 76,00 mensais pagos à IPTC. E também a eficiência do sistema no que se refere à segurança. Acho que é muito cara a taxa. Eu acho que teria que ser um uso sem cobrar. O botão de emergência não funciona. Se tiver uma situação de pânico, eles plantaram um sistema bom para eles, para nós não. O botão de pânico, para ser acionado no caso de roubo ou furto, ainda não pode ser utilizado pelos motoristas. A expectativa é de que até o final de julho, quando todos os táxis deverão estar usando o GPS, isso possa ser feito. Por se tratar de um processo muito complexo, que é apertar um botão de pânico e disparar uma viatura, ainda está sendo estudado quais formas que vão se tomar, quais os procedimentos que vão ser adotados para esse botão do pânico funcionar. Então ainda a Brigada e a IPTC estão estudando a melhor forma de aplicar esse botão. Mas os carros já estão sendo preparados, eles já funcionam o botão pânico. O que não está funcionando é só o processo ainda que não foi disparado. Segundo a IPTC, graças ao uso do GPS, oito veículos roubados foram encontrados no ano passado. E vamos conferir agora a previsão do tempo para o centro do estado. Mas antes disso, vamos falar do Dia Internacional de Conscientização sobre o Ruído. E neste dia, um alerta. Os sons fazem mais parte da nossa rotina do que imaginamos. E muitas vezes, interferem na nossa qualidade de vida. Músicos 125 decibéis. Profissionais que trabalham em meio ao trânsito 120. Trabalhador da construção civil 110. Motorista de caminhão, 95 decibéis. O ranking é de algumas das profissões do barulho. Aqui já tem o barulho do dia a dia. E mais o barulho do motor aqui. A gente chega em casa escutando ainda esse barulho. A Organização Mundial da Saúde classifica como incômodo o ruído urbano acima de 60 decibéis. Em Porto Alegre, a maior parte dos bairros já atinge a média de 80. Mas não é o trânsito o principal motivo de denúncias junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. O comércio e as casas noturnas somam quase 60% das reclamações. A lei não prevê níveis máximos de emissão. Para o estabelecimento ser notificado, multado ou até ter o alvará caçado, dependendo da gravidade, a medição com o decibelímetro é feita na casa do reclamante. Se mede o ruído de fundo que existe na cidade e se mede o ruído que a fonte, a casa noturna, emite. E essa diferença não pode passar de 5 decibéis dentro da casa do reclamante. E a exposição ao ruído, seja ela contínua ou repetida, é uma questão de saúde. Os danos em relação à saúde dependem do tempo de exposição ao nível sonoro. O que não quer dizer que um nível sonoro baixo, um pouco tempo de exposição, não traga algum prejuízo para a qualidade de vida das pessoas. Como, por exemplo, estresse, irritações, taquicardia, alguns distúrbios no sono, por exemplo, em quem mora perto de atividades noturnas. E na saúde, propriamente dita, com o tempo de exposição maior, os riscos são mais sérios, trazendo prejuízos mais graves e permanentes. A perda da audição, problemas sérios neurológicos. E hoje, também, é o Dia Internacional da Dança. Em Porto Alegre, uma programação especial lembra a data que homenageia o nascimento do bailarino francês Jean-Jorges Nové. O repórter Carlos Vogt está na usina do Gasômetro, onde acompanha a programação e vamos falar com ele. Boa noite, Carlos. Boa noite, Olegário. Boa noite a você que nos assiste agora. Você aí de casa, com certeza, deve conhecer a música Taí, Eu Fiz Tudo Pra Você Gostar De Mim, da nossa saudosa Carmen Miranda. Mas, com certeza, nunca viram nada parecido com isso. É que, nas mãos da artista Luciane Soares, a música virou uma homenagem ao Dia Internacional da Dança. Nesse momento, a bailarina faz uma leitura da música, interpretando a canção com movimentos da dança contemporânea. Luciane trabalha com dança há 30 anos e escolheu Carmen Miranda para a homenagem de hoje por se tratar de uma figura emblemática da cultura brasileira. Eu Fiz Tudo Pra Você Gostar De Mim Ah, meu bem, não falo assim. Você tem que me dar o seu parecer. Essa história de gostar de alguém E é uma mania que as pessoas têm. Se me ajudassem, nosso senhor, eu não pensaria mais no amor. Obrigado, Carlos, pelas informações ao vivo da usina do gasômetro no Dia da Dança. E você já enviou a declaração do Imposto de Renda? A Receita Federal do Rio Grande do Sul estima que quase 10% dos gaúchos não conseguirão entregar o documento até amanhã, o prazo final, para acertar as contas com o Leão. E para dar mais dicas aos contribuintes nesta reta final, a gente recebe aqui no estúdio o Supervisor da Receita no Estado, César Machado. Boa noite, Supervisor. Boa noite, Leandro. Quem não conseguir entregar a declaração está sujeito à multa dentro do prazo. Ou melhor, fora do caso nesse processo, né? É, quem não conseguir entregar, transmitir a declaração até amanhã, meia-noite, vai estar sujeito a uma multa, que no mínimo é R$ 165. A multa é de 1% do valor do tributo devido, do Imposto de Renda, e no máximo é 20% desse imposto. Eu dou como dica para o contribuinte que não fez ainda a sua declaração, não transmitiu, que tente fazer hoje. Hoje, na pior das hipóteses, amanhã de manhã... Pois é, porque via de regra, na última hora o sistema tende a congestionar e muitas vezes não consegue finalizar o envio. Exatamente, pode acontecer isso, porque faltam mais ou menos uns 15% no Brasil para transmitirem a declaração. Se esses 15% deixarem para amanhã, pode acontecer do sistema ficar sobrecarregado e o contribuinte não conseguir transmitir, o que é um problema. Vai estar sujeito a multa, né? E mesmo com os alertas, a cada ano se repete a situação de deixar para a última hora. É, isso é normal. Eu acho que já faz parte da cultura do nosso povo. E nesse sentido, ou seja, a multa pode chegar a mínimo R$ 165, mas ela pode ser maior. A multa, dependendo. Digamos que ele tivesse que pagar um tributo, um Imposto de Renda, de R$ 10 mil. Bom, ele está sujeito a uma multa de 1% sobre R$ 10 mil por mês, limitado a 20%. No máximo vai ser R$ 2 mil, mas é um problema isso, né? Pagar R$ 2 mil, ninguém está querendo pagar R$ 2 mil. E no mínimo são R$ 165, se ele não tinha nada a pagar, mas era obrigado a fazer a declaração, ele está sujeito a R$ 165 ou 1% do valor do tributo, se o tributo fosse pequeno, no mínimo R$ 165. E a Receita Estima, quanto tempo o cidadão leva para preencher o formulário e enviar? Depende, depende porque cada contribuinte tem as características próprias. Depende da quantidade de bens, de aplicação em bolsa, se tem receitas do exterior, quantas fontes de pagamento. Cada contribuinte tem a sua história. Quando você não tem muitas fontes de renda, quando você não tem muitos bens a serem declarados, muita variação patrimonial, fica mais fácil, até não demora muito. É questão do contribuinte se dispor a perder uma manhã fazendo a sua declaração e não vai ser mais do que isso, se ele já tem todos os documentos. O importante é que ele tenha os comprovantes de rendimento, que ele tenha a relação das despesas do ano passado, para ficar fácil dele declarar. Claro, se ele está meio perdido, não sabe onde estão esses documentos, aí fica meio complicado para ele fazer. Mas eu sugiro que ele faça a declaração, mesmo que ele não tenha toda essa documentação, transmita a declaração antes de encerrar o prazo, para não ficar sujeito à multa. E depois... É possível corrigir os dados atualizados. Exatamente, aí ele faz uma retificação. E nessa hora se percebe que a organização faz toda a diferença no processo, ou seja, o sujeito que guarda a documentação e separa ao longo de todo o ano para fazer a declaração em março. Se ele já tem tudo numa pastinha guardado, fica muito fácil. Hoje ainda tem mais uma facilidade. O contribuinte que tenha feito ou tenha um certificado digital, ele pode acessar o ECAC na página da Receita. O ECAC é o Centro de Atendimento ao Contribuinte Virtual. Ele, acessando o ECAC, ele importa a declaração pré-preenchida dele. A Receita Federal já dá 90% ou 99% das informações para ele. E ele vai verificar se aquilo é certo ou não, se tem alguma correção a fazer. Então fica muito mais fácil ele fazendo dessa forma. Ok. Muito obrigado pelas informações ao Supervisor da Receita aqui no Estado e os esclarecimentos aos nossos telespectadores. Após o cancelamento do contrato de aluguel de três casas que seriam residenciais terapêuticos para pacientes atendidos pelo sistema de saúde mental na capital, diversas entidades promoveram uma audiência para debater os rumos da política para esse setor no Rio Grande do Sul. A Comissão de Saúde da Assembleia vai pedir esclarecimentos à Secretaria da Saúde do Estado. As casas de moradia para doentes mentais são previstas pela lei antimanicomial e consideradas uma maneira de reinserir os pacientes psiquiátricos na sociedade. Quatro casas foram alugadas no fim do ano passado pelo governo com essa finalidade. Agora o Fórum Gaúcho de Saúde Mental denuncia que o aluguel foi cancelado pela Secretaria Estadual de Saúde. Nós constatamos que está havendo sim um retrocesso, uma paralisação das políticas de saúde mental e o direito desses moradores de conviver na sociedade não está sendo mais garantido. Nós estamos vivendo uma política manicomial. Três casas são devolvidas porque não serviam por condições de funcionalidade, não eram acessíveis, não tinham as condições para o tipo de paciente que receberia, por condições arquitetônicas, com escadaria, sem acesso para cadeirantes. Só três devolvemos. Cinco nós vamos manter, estamos mantendo e vamos colocar pacientes adequadamente indicados e acompanhados. Já esta psiquiatra do Hospital São Pedro afirma que falta atendimento adequado nas casas de moradia que estão funcionando. Nesse momento é isso que a gente busca e luta para que aconteça. Que ele possa sim ser integralmente cuidado, ressocializado e que não corra riscos. O debate foi parar na Assembleia Legislativa, em uma audiência pública lotada de manifestantes contrários e a favor da internação em hospitais psiquiátricos. Me parece que a gente já está buscando as respostas. Se caso não for a resposta adequada, nós continuaremos reunindo com o governo, com a secretaria, com a saúde mental, com o fórum, com as entidades, para tentar achar o meio ter. Eu creio que o entendimento, o diálogo para melhorar a situação dessa comunidade, me parece que esse é o único caminho. Grupos de teatro que usam o espaço do Hospital São Pedro chegaram a encenar uma peça mostrando a divisão de opiniões. Nós estamos há mais de 15 anos lutando pelo nosso espaço, o espaço do Sul. Reconhecimento mundial. Cursos de farmácia e de filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul estão entre os 100 melhores do planeta de acordo com a instituição de pesquisa em educação britânica. A QS avaliou 3.551 universidades em 36 áreas do conhecimento. O levantamento leva em consideração critérios como reputação acadêmica e citações de pesquisas. Na América do Sul, o Brasil é o país com mais universidades no ranking. No total, 58 cursos de 8 instituições brasileiras ficaram entre os 100 melhores. O diretor da Faculdade de Farmácia, da URGS, atribui a boa classificação, entre outros aspectos, a estrutura e a qualificação do corpo técnico. Os docentes têm, a grande maioria, ou quase todos, têm titulação de doutorado, mestrado, pelo menos. E mais do que isso, eles trabalham muito na área na qual eles têm a formação. Daqui a pouco, o TVR Repórter mostra um tema que desperta muito carinho e paixão, a relação dos homens com os animais. Amigos brincalhões, fiéis e divertidos, os animais melhoram a vida dos humanos. Mas, muitas vezes, em retribuição, os donos exageram com seus bichinhos e passam a se relacionar de uma forma que retira a essência deles. Excesso de banho, roupas e outras práticas humanas podem causar problemas aos companheiros. A alimentação também precisa respeitar o organismo, diferente dos seres humanos. Este é o assunto do TVR Repórter de hoje, com reportagem de Lisely Félix. O programa repete no domingo, à uma da tarde. Encerra o Jornal da TVE com uma homenagem ao cantor e trovador nativista, Moraizinho, que morreu hoje em Canoas, aos 68 anos. Moraizinho é autor de Panela Velha, um clássico da música tradicionalista. Uma boa noite e até amanhã. Amorou com uma moça solteirona, a bonitona quer ser a minha patroa. Os meus parentes já estão me criticando, estão falando que ela é muito coroa. Ela é madura, já tem mais de 30 anos, mas para mim o que importa é a pessoa. Não interessa se ela é coroa, panela velha que faz comida boa. Não interessa se ela é coroa, panela velha que faz comida boa.